vinho de merda caramba que diabo é isso olha só então acompanha o vídeo que você vai ver a história o meu amigo, bom vou deixar pro Paulo Félix que ele é um inscrito que ele ajuda aí sempre no nos comentários, ele vai me mandar por e-mail pra ele pôr na descrição também viu Paulo Félix sobre esse vinho, vinho de merda o que que é isso como, por que antes do mais nada é muito gostoso viu, só pra você ter uma ideia mas leia na descrição sobre ele quem tá falando aqui é o Jair José Pereira, eu moro na cidade de Lausanne, na Suíça e mostro pra vocês nesse vídeo aí, uma verdadeira cidade medieval Egmore, no sul da França, na região de Lacamar a região onde tem um saio sal né, sai, sai sai, sai, é sai, fala sal muito, muito, muito procurado no mundo todo bora pro vídeo então vamos dar uma passeada aí tava em festa esse dia lá tava muita gente não dá pra você estabilizar a câmera ali porque fica muita gente andando e o som da GoPro em público assim lamentável, viu por isso que eu faço às vezes a gravação pós o vídeo mas dá pra você ter uma ideia conhece um pouquinho dá uma olhada pra vocês ver a festa na cidade fechada que ela é toda morada de Egmore no sul da França bora lá e tem um pedacinho aí que vocês vão ver sobre o vinho de merda vou deixar na descrição e o Paulo Félix também vai deixar no primeiro comentário que será o comentário do topo bora pro vídeo então sul da França região de Lacamarga cidade medieval de Egmore vamos lá ver vamos conhecer também mais pedacinho aí muito bem amigos estamos aqui na cidade de Egmore no sul da França região de Lacamarga estamos num lugar onde é viveu um dos reis não sei rei Luiz XV rei Luiz XIV não sei vamos entrar na cidade aí cidade medieval muito bacana vamos conhecer o lugar aqui fantástico olha as suas portas como era inacreditável um mundo de de coisas diferentes olha o pessoal ali tomando banho como era na época que louco muito legal que eles usavam pra tomar banho muito legal olha só que legal cidade incrível bonito super bonito né mais eu não me cria eu vou muito mas que eu vou não me cria mudança 4 2 2 3 2 eu não creio A CIDADE NO BRASIL 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 incrível falar muito pouco dentro da igreja não dá pra falar muita coisa não com estruturas seculares escampanagem top pedindo pra mim dar o flash as portas como que é coisa incrível muita história tem muita foguete olha como que é que é que é Bom galerinha, um dos objetivos aí de eu ter vindo aqui, na cidade de Éguimor, na França, a gente foi comprar o famoso vinho de merda, vinho de merda, vou deixar a história aí para vocês verem depois, esse vinho super famoso, conhecido, para vocês ficarem conhecendo, tem vários vinhos aqui do sul da França, e esse é o famoso vinho de merda, vou deixar a história aí para vocês ficarem conhecendo, tem vários vinhos aqui do sul da França, ela produz muitos vinhos, vinhos bons demais, uma delícia de vinho, um melhor que o outro viu, são ótimos vinhos, excelente vinho, direto produtor, muito legal, já comprei o meu, está aqui, vambora, experimentar o vinho de merda, esse aqui tem lá em casa, vambora, bem galerinha, beleza, olha só, tem a festa aqui, a cidade está em festa, Éguimor, no sul da França, quem está falando aqui é o Jair, do canal de ar de bordo de um caminhoneiro, para quem não me conhece, e aqui é a praça central da cidade Éguimor, na Suíça, na Suíça não, né, na França, sul da França, nossa, estou com a Suíça na cabeça, olha, o pessoal está fazendo uma franca ali, vários, várias apresentações ali, medievais, Estou bem em frente à igreja,